O náufrago José Salvador Alvarenga voltou nesta quinta-feira a Garita Palmeira, a 118 quilômetros de São Salvador. É na comunidade onde vivem os pais do salvadoreño de 37 anos. O reencontro com familiares foi emocionante. Nas imagens, Alvarenga aparece ao lado da mulher e da filha. Ele foi resgatado das Ilhas Marshall no dia 30 de janeiro, depois de passar 13 meses a deriva no Oceano Pacífico. Encontrado-se minu e com uma faca na mão, o pescador, que ainda ficou uma semana no hospital, virou um símbolo de esperança no país. Mas agora vai ter de dar várias explicações a alguns parentes. Apesar de Alvarenga ter contado que comeu aves, peixes e até tartarugas para sobreviver, muita gente ainda não acreditou na história.